Eu tô aqui com a Eletrolux, mega capacidade, cheia de toalha. Eu vou tirar as toalhas. Um banhão, dois banhão, as de rosto eu vou pôr aqui em cima. Três banhão, quatro, cinco, seis, sete, oito banhão e um, dois, três, quatro, cinco rosto. Beleza. Nível extra baixo. Camo e banho, turbo. Vai começar a encher. O que eu vou pôr? Vou pôr uma, duas, três. Quatro banhão e uma, duas, três, quatro rosto. Tá bom? Bom, vamos aguardar a encher então. Vai começar a agitar. Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Enfim, eu joguei as outras toalhas. E sabão. E dei um minuto pra ela afundar as roupas. Tá aí, tá afundando. As mesmas toalhas do início do vídeo, as oito toalhas banhão e as cinco de rosto. Parece que tá conseguindo afundar, ó. Tá surgindo uma toalha molhada ali. Estamos no extramédio. Tá, eu vou passar pro médio. Vamos aguardar. Agora tá filmando de verdade. Água. Tchau. 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 Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Vamos tentar a agitação normal. O botão ficou apertado. Tchau. 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 Vou pôr direto no alto, vou aguardar completar. No nível alto ela começa a agitar mais ou menos um pouco após o médio. Vou pôr direto no alto, vou aguardar. Vou pôr direto no alto, vou aguardar. Vou pôr direto no alto. Vou pôr direto no alto, vou aguardar. 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 Vou pôr direto no alto. Vou pôr direto no alto, vou aguardar. 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 Vou pôr direto no alto. Vou pôr direto no alto, vou aguardar. Vou pôr direto no alto. Vou pôr direto no alto, vou aguardar. Vou passar para o antes do edredol Vou passar para o antes do edad 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 Vou passar para o note do edad Vamos lá. 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 A gente desiste. Vou terminar de lavar essas toalhas em outro lugar e volto aqui para ver essa refugação. Aquela mesma carga de toalhas. As oito toalhas de banho grande e as cinco toalhas de rosto. Vamos lá. 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 Vamos lá.